Boa noite, graça e paz, você pode se assentar por favor? Que bom que você veio, é uma alegria saber que você está aqui trazendo o teu culto para o nosso Deus Para quem não me conhece, meu nome é Aldo Giovanni, sou o pastor da juventude mais linda do mundo E hoje o título da mensagem é o primeiro hype E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 7 Atos no capítulo 7 Quem trouxe a Bíblia impressa, levanta a tua Bíblia impressa aí para eu ver Só o pessoal que não é crente ainda que não trouxe, mas tudo bem Atos no capítulo 7 Lembre-se de trazer a sua Bíblia impressa, sempre Sinta-se feliz de ter a Bíblia impressa em suas mãos Existem muitos países que nós não podemos nem falar que Jesus existe Quem dirá andar com a Bíblia na mão? Então andar com a Bíblia é um grande privilégio Eu não sei se você já leu essa passagem Quem está acompanhando a leitura Bíblica? Amém Eu gosto muito do livro de Atos porque é um livro de história E eu sei que muita gente não gosta de história E tem alguém aqui que não gosta Ah, eu não gosto de estudar história, pastor Alguém não gosta? Todo mundo Ou é mentiroso Não é possível 100% de tanta gente gostar de estudar história Você gosta de estudar história? Vocês gostam de estudar história? Você gosta de estudar história? Você gosta de história? Até de matemática? Melhor de matemática Óbvio Sabe por que a história é melhor do que matemática? Porque a história já aconteceu E a matemática você não sabe se vai acontecer É um acaso da vida Mas quando nós lemos o livro de Atos E os feitos dos apóstolos e de outros irmãos Nós somos acrescidos com tudo aquilo que está relatado neste livro Eu queria ir para o versículo 54, por favor A palavra do Senhor diz assim Ouvindo eles isto Enfureciam-se no seu coração E rilhavam os dentes contra ele Quem estava fazendo isso? Os fariseus E quem estava sendo atacado? Estevão, nosso irmão em Cristo Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Fitou os olhos no céu E viu a glória de Deus E Jesus Que estava à sua direita E disse Eis que vejo os céus abertos E o Filho do Homem em pé à destra de Deus Eles, porém Clamando em alta voz Taparam os ouvidos Taparam os ouvidos e unânimes Arremeteram contra ele E lançando-o fora da cidade O apedrejaram As testemunhas deixaram suas vestes Aos pés de um jovem chamado Saulo Que no futuro se tornou o apóstolo Paulo E apedrejavam E apedrejavam a Estevão Que invocava e dizia Senhor Jesus Recebe o meu Espírito Então Ajoelhando-se Clamou em alta voz Senhor Não lhes imputes este pecado Com estas palavras Adormeceu E Saulo Consentia na sua morte Naquele dia Levantou-se grande perseguição Contra a igreja em Jerusalém E todos Exceto os apóstolos Foram dispersos Pelas regiões da Judeia E Samaria Até aqui O título da mensagem É o primeiro hype O que é que é hype? Alguém sabe o que é hype? Você sabe filho o que é hype? Sei que é toda modernosa Hype É o que está no momento Na Na moda Que ainda mais Na alta Hype é isso? Está no hype Eu não Eu tenho 35 anos Poxa Me respeita cabrinho O pessoal aí do Relevantinho O que é que é hype? O pessoal do Relevantinho Não quer se denunciar Do Relevantinho Eles são infiltrados Aqui no cu dos jovens Mas eles né Hype é É o que está rolando no momento Quando Eu era mais jovem Era o que estava Na crista da onda Você já ouviu essa expressão? Você nunca ouviu Na crista da onda? Já? Já? Você já usou Essa expressão? Elcio disse que sim Eu já usei de uma cara Eu estou na crista da onda Meu irmão São expressões Que vão surgindo E Essa é a do momento Você está no hype Mas onde que vem isso? Hype é uma contração Ou um corte Na palavra Hyperbole Que é Hyperbole Em inglês E aí a hipérbole Todo mundo sabe o que é É tipo História de pescador Que o cara pesca uma piaba E diz que pesca um tubarão É uma hipérbole Tipo E o hype é isso É aquilo que está em alta Aquilo que todo mundo deseja Aquilo que é caro Aquilo que é luxuoso Aquilo que é a tendência O hype Você tem que estar no hype Você tem que comprar aqueles óculos Como que é o nome do óculos Você estava usando hoje? Cidão Juliette, né? Cid estava de Juliette Hoje, meu irmão Ele estava num hype Violentíssimo Aí a gente Todo mundo de branco Com as batinhas lá Para batizar Eu virei para o capitão Olha Os óculos do Cid, cara Ele parece o Morfeu Tocando o teclado, mano Só desviando das balas Do inimigo Estava num hype violentíssimo Quando você era Quanto você tinha dinheiro Para gastar com besteira Quantos casados A gente tem aqui hoje? Você conta Cada centavinho É bem programado, né? Quando eu podia gastar Meu dinheiro com besteira Tipo o Pedro Salles Que não tem um pinto Para dar água E gasta tudo com Com o que ele quer Aí, tipo assim Quando eu era adolescente Tinha um tênis Chamado Nike Shocks Era o hype, meu irmão Quem tinha Nike Shocks Era o cara, velho Você nem pisava no chão Ele flutuava assim, ó Nossa, era sinistro E o que tinha de Nike Shocks Assim, falsificado Era loucura Porque todo mundo Queria estar no hype Eu fiz um pacto Comigo mesmo É melhor você não usar Do que usar falsificado Eu não sei você Mas eu prefiro não usar Não, pastor Tem que estar no Eu não Eu prefiro ir de chinelo Original Havaiana Ou Ipanema Ou mais barato E estar no hype Do chinelo Que é o mais barato E aí, cada época Tem um hype Diferente Quando eu era mais novo Tinha uma marca De jeans Chamada Pura Mania Chega que tinha aqui também Todo mundo Nossa Aí virou o hype Aí acabou também Foi rapidão Aí na época O pessoal olhava Para a roupa de marca, né Com a Diesel Comprar a calça da Diesel Mas mano É que você não tem amor Pelo dinheiro Que você tem não Porque uma carro da Diesel Com umas 40 Na C&A Mas todo mundo Queria estar no hype E cada época Tem uma coisa diferente Mas quando Nós Vemos a palavra de Deus E tudo que estava acontecendo Nesse período Da igreja A gente vai vendo que Essa mesma coisa Essa mesma intenção De viver Na crista da onda De viver o hype Era completamente diferente O primeiro hype Da igreja Era morrer para si Esse foi o primeiro hype Eu amo mais a Cristo Do que a mim O primeiro hype Da igreja Era a abnegação Eles vendiam tudo E distribuíam entre si O primeiro hype Da igreja Era o foco No propósito Se preciso Até morrer Pela causa A gente leu A história De Estevão Estevão Estava num hype Tão violento Que antes dele morrer Ele viu os céus abertos Aí ele falou Estou vendo os céus abertos O cara Aí é demais Vamos matar esse miserável Levaram ele Para fora da cidade Apedrejaram ele Saulo Consentiu naquilo Aqui é um parênteses Que eu quero abrir Rapidinho aqui Alguns estudiosos Acreditam que O espinho na carne Que Paulo fala Lá na frente É justamente A lembrança De todos os cristãos Que ele já tinha matado Durante a sua vida E aquilo Incomodava muito Ele pedia a Deus Para que aquilo Fosse removido dele Deus falava Minha graça te basta Por quê? Porque não é porque Você matou os cristãos Que você não pode ser usado Por mim Através da graça Então Quando a gente vê A primeira igreja A igreja aqui Do primeiro século São as primeiras Evidências De que a igreja De Cristo Estava acontecendo E o hype Era violentíssimo Era altíssimo Estava todo mundo Concentrado Na mesma coisa Quando nós vemos Essa passagem De Estevão Estevão Ele era o protótipo Perfeito Do hype Mais monstruoso Que já invadiu a terra Um dia Essa palavra Não vai ser mais falada Hype Vai passar Mas O que eu estou falando Essa noite É de algo Que já está Mais de dois mil anos Acontecendo E não passou E não passará É o hype Mais forte de todos Seguir a Cristo Enquanto eu vejo Muitos crentes Hoje Se preocupando Com o hype De verdade O hype Dessa terra Que tênis Que eu vou usar Onde será que Eu vou comprar Minha próxima brusinha Será que Eu vou Será que Se eu usar Aquela camisa Da Nike Que eu tenho Aquela menina Vai olhar pra mim Vai, claro Ela é a tarada Da Nike E a gente Fica se preocupando E perde tempo Cara Puxa Quantas vezes Será que dá pra fazer No cartão Será que eu consigo Pagar a parcela Do mês que vem Pra andar num hype Que não vai dar em nada Eu quero que você Entenda muito bem O teor dessa mensagem Eu não estou falando Que é pra você Andar feio Senão Também procura um outro lugar Pra você frequentar Porque aqui só tem gente bonita Eu não estou dizendo Pra você andar desleixado Eu não estou falando Que você não deva Buscar Se vestir bem Se portar bem Usar bons perfumes Não estou falando disso O que eu estou falando É sobre foco Qual que é o foco Da sua vida O que é que te deixa animado O que é que te deixa empolgado O que é que te joga pra cima Ah, vou fazer uma comprinha ali E eu vou ficar melhor Não Quando a gente vê A disposição de Estevão A disposição dele Era glorificar o nome do filho E acabou, meu irmão Ah, vão te matar Não importa Eu já estou até vendo ele Pode fazer o que vocês quiserem Eu não vou parar De viver aquilo Que eu acredito Era isso que Estevão Estava comunicando pro mundo E o nome dele Ficou escrito na história Estevão não era Um dos apóstolos Estevão não devia Nem estar ali talvez Porque ele era um diácono Mas aquilo queimava Tanto dentro dele Mas tanto Ele falou Eu agora vou pregar pra vocês Isso está me consumindo Cara Isso é demais pra mim E aí Quando você vê A atitude de Estevão Era tão forte Que ele se desprendeu Da sua própria vida E se conectou Ao primeiro raio Que existia Glorificar o nome de Deus Ah, vão te matar Cara, não importa Tem gente que não quer Viver pra Deus Porque não quer perder Amizades Ah, mas fulano Vai deixar de ser meu amigo Meu irmão É melhor um ir pro céu Do que os dois pro inferno Você não acha? As pessoas esqueceram Que existe inferno Deus Não é tão bonzinho Que no final de tudo Ele vai te perdoar de tudo Sem você ter vivido Aquilo que você podia ter vivido Eu já falei Vou falar de novo Quantas vezes foi necessário Tem muito crente Que fala assim Ah, passou Mas não tinha um ladrão da cruz? Na última hora Ele aceitou E foi salvo É, mas O ladrão da cruz Não tinha uma igreja Pra frequentar O ladrão da cruz Não ouvia mensagem Dizendo pra ele se arrepender A primeira mensagem Que ele ouviu Ele já se arrependeu E talvez foi tarde demais Pra ele viver aquilo que ele poderia ter vivido Mas ele foi salvo A vida de um crente Não se resume apenas na salvação Mas em aplicar a salvação Onde nós estamos E se aplica a salvação Quando você fala da salvação Quando você vive de acordo Com aquilo que Deus conquistou Pra nós na cruz Eu não quero Uma igreja Com jovens Raipados E que não vivem Numa santidade E que não vivem Pra Cristo Que vivem apenas Pra si O hype O hype dele Era maior Que a própria vida Ah pastor Eu Não consigo Deixar de ter Do bom e do melhor Pra seguir a Cristo Porque eu entendo Que Deus tem o melhor Pra mim E é verdade Mas Deus testa Os nossos corações Várias vezes Eu fui testado Por Deus Pra saber Se eu gostava Mais daquilo Que ele me dava Do que ele E várias vezes Eu abri mão Daquilo que eu gostava Pra ter aquilo Que eu queria Que era meu Deus Isso não é fácil Não estou dizendo Pra você que é fácil Mas depois que você Consegue vencer O primeiro exercício De abrir mão De coisas da terra Pra conquistar Aquilo que vem do céu Acabou Aí você entra Num outro nível De vida Um outro nível O hype é diferente Eu olho a molecadinha E Oh boneco Corrente E pá Tudo falsificado E pá É massa Mas você pode ser Tudo isso Viver na palavra de Deus Você pode ser O cara Mais estiloso Do mundo Vivendo Vivendo a palavra De Deus Você pode cantar As canções Mais Com a maior tendência Que tem no mundo E viver Pra glória De Deus Eu oro Por alguns caras Que existem No mundo Que vivem Nesse mundo De hype E que tentam E que tentam viver Pra Cristo Um deles Assumidamente Já disse Que é Cristão Que se converteu Que é o Justin Bieber E A última coisa Que eu vi ele fazendo Foi que ele abriu Uma empresa De venda de maconha Gospel Eu acho Maconheiros Para Cristo Só se for Eu fico vendo Cara O cara Pode viver O que ele quiser Ele é Milionário Ele pode fazer O que ele quiser Literalmente E Ele quer Jesus E eu vejo Muita 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 Cara Que não tem Absolutamente Nada do que ele tem Tem muito Mas olha Bota menos Nisso E aí fica Tirando onda Porque tem um Nike Shocks Eu não vou Na igreja Tá chovendo Hoje Vou botar meu Nike Shocks Na chuva Tem gente Que se conecta Tanto com as coisas Desse mundo Que vai passar Eternidade Com as coisas Desse mundo No inferno Porque lá no céu Eu não quero nada Desse mundo Nada Eu quero andar Em ruas de ouro Eu quero viver Em mansões Celestiais E não importa O tipo de casa Que eu viva Nessa casa Se ela é Estagrameável Ou não Eu quero viver Para a glória De Deus O hype De Estevão Era maior Que o seu Amor próprio Estevão Tinha entendido Ele tinha Sido Capturado Pelo Espírito Santo E não era Um caçador De mover De profecias De hypes Ele acreditava No Cristo Dele Ele cria E vivia A igreja E ele era Movido Pelo Espírito Santo E não Por experiências Que pudessem Suplantar Momentaneamente Suas demandas Naturais Da alma Tem muito Crente que fala assim Está lá naquela igreja Agora Vamos para lá Se você veio para cá Porque você está pensando assim Volte Não está aqui Sempre esteve aqui E está lá também E está na outra também Porque todas as igrejas Que falam de Cristo O mover está nela Ah eu vou naquela igreja Que ela é bonita Todas as igrejas São lindas Todas são lindas Eu fico muito preocupado Com essa geração Que quer ser agradada No ventre Ah eu não senti Deus Lá naquele lugar O cara está enfiado No pecado Você não vai sentir nada A única coisa Que você sente São os convites de Satanás Ah eu fui no culto Eu não senti nada A gente não vem para sentir A gente vê Porque nós já sentimos Você acha que isso aqui É o que? É terapia Para você ficar sentindo coisa? Isso aqui é um culto Meu irmão A gente presta culto A gente devolve algo Para Deus Ah nem me arrepiei E daí? Você tem o que? Você é o Homem Aranha Para ficar se arrepiando? O que é isso? Ah as músicas que tocam lá Eu não gosto Talvez o seu gosto musical Seja horrível Já parou para pensar? Você não gosta das músicas Da igreja durante a semana Houve Baronza Pisadinha Marisa Marilones Mariléres Não se faz mais músicas Como Racionais E como é o Tião É claro Isso daqui Isso daqui Não é a purificação semanal Da tua vida Ah pastor Olha Foi no show do Gustavo Lima E emendei com carnaval E é loucura Estou aqui para me purificar Nós não temos cinzas aqui O que nós acreditamos É numa vida constante Daquilo que você acredita O hype da primeira igreja Era que eles eram Tão alucinados Tão alucinados Eu não sei se você percebeu Esse versículo Esse versículo Fala exatamente O nível da piração Daqueles caras Da primeira igreja Mataram Estevão Pô Estevão morreu Meu Deus E aí foram umas pessoas E enterraram Estevão Aí começou Dentro de Jerusalém Uma perseguição Aos irmãos de Estevão Aquele monte de desgraçado Mata eles Eles começaram a se dispersar Olha o que é que O versículo Primeiro do capítulo 8 Fala Naquele dia Levantou-se grande perseguição Contra a igreja em Jerusalém E todos Exceto os apóstolos Foram dispersos Pelas regiões Da Judéia E Samaria E aí vamos para o versículo 4 Que diz Entre mentes Os que foram dispersos Iam por toda parte Pregando A palavra No lugar onde eu faço Célula Tem ar-condicionado Tem água corrente Não tem ninguém lá fora Tentando me matar É super tranquilo No lugar onde você faz célula É tranquilo? Vocês comem depois da célula? Tem um lanchinho Gostoso, né? Tem uns que gostam mais do lanche Do que de tudo Tudo bom? Vim para comer É tranquilo Você vê o hype dos caras É nisso aqui Entre mentes Entretanto Os que foram dispersos Iam por toda parte Pregando a palavra Os caras estão perseguindo a gente Vamos aproveitar o caminho E vamos pregando Rapidinho Daqui a pouco o cara Está vindo me matar ali Jesus te ama Você não quer Ouvir um pouco sobre Jesus? Rapidinho Só porque o cara Chegava a me matar Você não quer aceitar logo Jesus Para poder ir para o próximo? Os caras estavam Num momento assim Cara Se isso não acontecesse A gente não estaria aqui agora E aí Sabe o que é que a minha geração Se preocupa? Com dinheiro O foco da vida É grana Não é que não se possa Trabalhar e ter dinheiro É que é o foco A vida da pessoa É resumida naquilo Ela só quer aquilo E os caras sendo perseguidos Perseguidos Sendo perseguidos Você já foi perseguido Na sua vida? Não Não Tem algum refugiado Aqui entre nós Essa noite? Alguém refugiado? Ninguém Nenhum de nós Sabe contar o que é isso Nenhum de nós Sabe? Todo mundo vive Num país livre Tão livre Que nós vemos pessoas Cometendo absurdos Nas mídias Como esse agora Que veio lá da Ucrânia Aquela Deus o tenha Essa igreja Era tão raipada Que eles estavam Prestes a morrer Mas olha Se eu vou morrer A última coisa que eu vou fazer É falar de Jesus Ninguém está colocando Espada no teu bucho E a última coisa A única coisa que você pensa É Ah não O que eu vou comer Depois do culto? Ah Hambúrguer de novo? Não Vamos de pizza hoje Oh Que carro legal Que você comprou Que vida Que vida Não Não é só isso Existem Existem pessoas Ah Ah Se ame mais Você não se ama Que mano Não se ama Meu irmão Você tem que amar Jesus Jesus é o nosso padrão De vida E comportamento E amor E tudo Ele é o nosso padrão De comportamento Não tem como a gente dizer Olha Eu Preciso me amar mais Então eu preciso de um tempo Para me amar Depois eu penso em Deus Deus vai entender Não sei Não sei Eu não sou Deus Não sei se Deus vai entender Eu não sei se você vai querer Se apaixonar tanto por você Que você não vai voltar nunca mais Para Deus Eu gosto De uma frase De um autor chamado Chesterton Um autor católico Que diz A coisa mais Extraordinária do mundo É um homem comum Uma mulher comum E seus filhos comuns Eu vejo muito crente Querendo viver uma vida de Instagram Sabe É Instagram Você tem que viver uma coisa Que vai se encaixar Dentro de alguém Que um homem criou Eu tenho pensado muito Sobre isso Muito É isso mesmo Que eu quero para a minha vida Parecer que minha vida É incrível E sobrenatural E todo dia É uma loucura Não Nada melhor do que dias normais Você acorda Café Toma banho Escova o dente Baixa a roupa Entra no carro Trabalho 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 Meio dia Almoço E aí amor Tudo bom Como é que está Tudo beleza Beleza E amanhã De boa A gente se vê de noite Um beijo Trabalho 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 De casa Toma banho É massa né Você quer viver Uma vida de balada 24 horas por dia A vida do crente É uma vida comum O hype da igreja É viver uma vida comum Que glorifica Deus A gente quer ser diferente Tão diferente Tão diferente Que acaba sendo igual E eu não quero ser igual As pessoas do mundo Queridos O hype humano Continua o mesmo O hype humano Continuará o mesmo Desde o jardim Até o fim É a mesma coisa De sempre O eu É sempre a busca Pelo eu Alimentar o eu Fazer o eu feliz No fim São montes São vários corações Ingratos Com aquilo que Deus Tem feito em nossas vidas O homem busca Um Deus Que seja o seu ser E no final das contas O homem Cria coisas E se permite Escravizar por essas coisas Quer ver um teste Para você saber Do que é que você É escravo Deleta o aplicativo Do teu Instagram Hoje Só instala de novo Segunda-feira Você consegue? O que é que você Porque só Porque só dá visualização O que aquele O que aquele aplicativo Determinou Que vai dar visualização E acabou E você se sente livre Eu sou livre Para fazer o que eu quiser Eu tenho Que honrar Todo o criptograma Dos caras Que fizeram a programação Mas eu sou livre Se não fizer dancinha Não aparece Então Que liberdade é essa? Eu tenho pensado demais Sobre esse mundo Sobre o tempo Que nós estamos vivendo O que é que é importante Para a gente? Nós estamos nos agarrando A quê? O que é que nos traz alegria? Quantas horas De leitura Você tem por dia Em redes sociais E nada da Bíblia? E aí você quer Ter uma vida extraordinária Se alimentando Daquilo que é ordinário Você só vai ter Uma vida extraordinária Quando você se alimentar Daquilo que é extraordinário Que é a palavra de Deus Ah, pastor Mas esse negócio De ser crente Tem que ler demais Quantos comentários Você lê Só para ver O que o povo está falando? Eu não leio nada Eu entro nos pós E falo assim Ah, não estou entendendo Vou nos comentários Tem alguém explicando Para quem não entendeu Sou eu Esse cara aqui Que não entende nada Do que está rolando No planeta Terra Eu não quero estar atualizado Nas coisas do mundo Tipo Big Brother Vocês estão assistindo Big Brother? Se você está assistindo E está me ouvindo Que vergonha de você Vergonha de você Nossa Ah, pastor Eu tenho que me divertir Assiste série de Jesus Então, mano Assiste as novelas Lá da Record De Gênesis Apocalipse Big Brother É uma afronta Para a inteligência Você quer saber Se essa pessoa é inteligente Você assiste o quê? Big Brother O que é que é o hype Da vida de hoje? Ah, o filho O filho do Silvio Santos Estava lá no Big Brother Neto Que menino traidor Nossa, mano Fiquei indignado com ele Se um dia encontrar esse cara Eu falaria Mano, você é traidor Você é um traidozão Ingrato Você comeu a vida inteira De SBT E agora está traindo Os meninos Na Globo O homem se tornou Neste tempo Uma multidão sem rosto Sem identidade Os olhos embaçados E o que une as pessoas Hoje são as angústias São as dores São as descaracterizações Que o pecado lhes causa Quando nós vemos hoje Os grupos São grupos sempre De pessoas Que são Angustiadas com alguma coisa E esse é o projeto social Deste presente E do futuro Dividir as pessoas Acabar com a consciência De família bíblica Destoar isso Porque as pessoas Sozinhas E em grupos Sofrendo as mesmas coisas É mais fácil De dominar A igreja Sempre será O grupo mais forte Do planeta Terra Porque nós vivemos A mesma coisa juntos Mas não são dores São alegrias Nós vivemos As bênçãos De Deus Todo onipotente Que pode todas as coisas Que cura todas as dores E Deus não tem filhos Cheios de mimimi Se toda semana Todo mês Ano após ano Você só tem angústia No teu coração Filho, faz uma terapia Pelo amor de Deus Toma um remédio De tarja preta Faz alguma coisa Se a igreja não está resolvendo A Bíblia não está resolvendo A Bíblia não está resolvendo Alguma coisa está fazendo errado Porque tudo isso É cura para o homem Esse é o hype Do planeta mesmo Porque olha Não tem nada novo É o que dizem Eclesiastes No capítulo 1 Versículo 9 e 10 O que foi É o que há de ser Olha que frase maluca Jesus Me ajuda meu pai Parece coisa do Aqueles cantores da década de 80 Coisa viajada O que foi É o que há de ser E o que se fez Isso se tornará a fazer Nada há pois Novo debaixo do sol Há alguma coisa De que se possa dizer Ver isso É novo Não Já foi nos séculos Que foram antes de nós Eu estava lendo uma matéria Que agora os arquitetos Estão estudando A forma de refrigeração Das pirâmides do Egito Porque lá dentro é fresco Não sei se você sabia disso Aí hoje Hoje Tem gente que ainda acredita Que as pirâmides Foram feitas por alienígenas Os caras estão estudando As pirâmides Para entender Como que era Frio lá dentro Fresquinho Naquele calor satânico Do Egito Está voltando para o passado Não já tem ar-condicionado Hoje em dia? Para que? Mas era de graça Não tinha ar-condicionado antes Não tem nada novo Debaixo do sol As questões do homem São as mesmas A grande questão de hoje É o que estamos trazendo Do mundo para a igreja Qual que é o hype do mundo? Vamos trazer para a igreja Para atrair pessoas O que atrai pessoas para a igreja É Cristo Não é as coisas Eu não estou aqui por causa da luz Eu não estou aqui por causa da roupa Eu não estou aqui por causa da cadeira Eu estou aqui por causa de Jesus Eu acredito que você também Está aqui por causa de Jesus Se você não está aqui por causa de Jesus É melhor que você esteja aqui por causa de Jesus Porque Jesus É a única alternativa Que todos nós temos Eu estou acompanhando um pouco O que tem acontecido Entre Rússia e Ucrânia Algo muito triste Do que tem acontecido A guerra é sempre horrível Sempre horrível Obviamente Não existem inocentes Nessa guerra Em nenhum dos lados Em nenhum dos lados É que a gente sempre se penaliza Pelo lado mais fraco Que é a Ucrânia Mas não existem inocentes Na geopolítica Mundial Isso Com certeza Mas Eu estava vendo Que em uma semana Aqueles que eram considerados Os homens mais ricos Daquela nação Foram e ainda estão Empobrecendo Pelas sanções Que os outros países Do ocidente Estão fazendo Então de repente O cara é o cara mais rico Daquele país Daqui a pouco ele não é mais E o dinheiro deles Está caindo Não está nisso É que quando você entender Que a glória Da sua vida É Cristo Todo o resto Vai ser lixo Tem gente que chega Em rodinha A primeira conversa Que faz É dizer Quem é O que tem E fica olhando assim Alguém te perguntou Alguma coisa Bicho Ninguém vai querer ser Seu amigo Pelo que você tem As pessoas Querem ser amigas De quem você é Se não Todo milionário Era o cara Que tinha mais amigo No planeta terra Amigo de verdade Porque tem muita gente Que só é amigo do outro Quando tem dinheiro Quando o dinheiro acaba Não é mais amigo Você já viu amigo assim? Queridos Nós podemos ter Ferramentas novas Instrumentos novos Mas o alvo Mas o alvo é o mesmo Glorificar a Cristo Com tudo aquilo Que temos Quando a igreja Começou A igreja não tinha Bateria Não tinha guitarra Não tinha energia elétrica Não tinha um púlpito Como esse talvez Não tinha computador Não tinha nada Daquilo que vemos hoje Em termos de coisas E ferramentas Mas tinha aquilo Que continua até hoje Que é o Espírito Santo De Deus E é isso Que faz a igreja Ser o que ela é De fato Não são as coisas Porque talvez No futuro Vão ter outras coisas Que não temos aqui hoje Mas a igreja Continuará existindo Pelo poder de Deus E pela ação Miraculosa Do Espírito Santo Olha o que Que o apóstolo Paulo fala Em Filipenses No capítulo 13 Versículos 17 A 21 Irmãos Sede imitadores meus E observai Os que andam Segundo o modelo Que tende em nós Paulo já estava Num nível tão alto Que ele falou assim Ah mano Começa a me imitar aí Que eu estou indo Bem pra caramba Vem em mim Já estou virando Até exemplo O que é isso E me imita Se vocês conseguirem Me imitar Já está indo bem demais Pois muitos Andam entre nós Dos quais Repetidas vezes Eu vos dizia E agora vos digo Até chorando Que são inimigos Da cruz de Cristo Essa carta Era pra uma igreja Essa carta Não era pra incrédulo E ele continua Dizendo O destino deles É a perdição O Deus deles É o ventre E a glória Deles Está na sua Infâmia Visto Até subordinar Noção Nós estamos aqui Porque a nossa fé É concreta Em Cristo E não importa O que aconteça Nós vamos Permanecer Porque se os nossos Irmãos Permaneceram Com perseguição Nós vamos Permanecer Na abundância Porque a nossa vida É uma vida abundante Ah pastor Mas eu não sou rico O que é que é ser rico? Fala pra mim O que é que é ser rico? Ah pastor Ser rico pra mim É ter o que quer Na hora que quer Não Isso é inconsequência Isso é inconsequência Eu estava assistindo Um documentário De um rapaz Chamado Neymar E no documentário Vai falando Que ele só tem mídia Das coisas que ele faz Extracampo Mas o foco Da vida dele é Penso eu Ser jogador de futebol E aí não tem como Você fazer paralelos Neymar é um excelente Jogador Ele é Brilhante Mas você pega Cristiano Ronaldo Uma máquina Já passou do limite De ser humano Ele vive o hype Do futebol Ele vive o hype Da função dele Ele cuida Do corpo dele E acabou É isso O cara que tira Cinco sonecas por dia Ele cuida do corpo dele Cinco sonecas Você não consegue Tirar nenhuma Que você dorme Quinze minutos Você acorda no outro dia Meu Deus Onde eu estou Ah tem que vestir A roupa da farda Para ir para a escola Estou perdido Já trabalho Meu Deus Mãe Quem nunca acordou assim Num domingo Sete horas da noite Depois de ter ido No culto da manhã Não dê um golpe E amanhã é ceia Eu quero ver você aqui Amém Cristiano Ronaldo Ele é focado Ele vive o hype Da parada dele Que é jogar futebol E ele é reconhecido Por ser jogador de futebol Quantas vezes ele foi Ganhar o bolo de ouro Cinco Seis Seis vezes O melhor do mundo Seis vezes Eu sou o melhor Mesmo que ninguém pense Eu acredito que sou o melhor Beleza E ele é mesmo E ele é conectado Com a missão dele A missão dele É jogar futebol Ganhar jogo Fazer gol E quebrar recordes Ponto É essa a missão dele Qual que é a sua missão Ah pastor Eu gosto de um sushi Hein cara Pastor Meu sonho É tentar o carro E se nessa noite Você mudar o teu sonho Para o meu sonho É ser igual a Cristo Eu sempre gostei De me vestir bem Eu pelo menos Penso que Consigo isso É muito bom Você se enganar Às vezes também Quando Deus me deu o título Dessa mensagem de hoje Eu pensei Cara Eu vou Raipadaço Falei Mas nem sei mais O que é isso Sou pai de dois Que o terceiro vem Em nome de Jesus A igreja disse amém Sou marido De uma esposa Maravilhosa Meu foco É agradar a Cristo Perder minha barriga É isso Aí eu falei Cara Eu comecei a vestir umas roupas Aí Rebeca Tá na hora de ir pra igreja Falei Meu Deus do céu Não tá dando certo Falei Eu vou pegar a roupa Que eu sabia Que eu ia vestir hoje Eu vou Com a minha camisa Clerical Minha gola clerical E talvez você Que nunca me viu Usando essa roupa Falei assim Pô pastor Tá com roupa de padre Hoje Não Eu não tô não Essa gola Foi criada Por um pastor batista E essa gola E essa gola Foi difundida Em todo o cristianismo Inclusive Os padres católicos Também usam Uma versão Dessa gola Que é chamada De gola clerical E eu vim com essa Indumentária Que comunica algo A cor branca Que passa ao redor De todo o pescoço Como uma coleira Diz que O ministro Ele pertence A Cristo A coleira branca O branco Significa a pureza Do coração Do ministro Então O meu desejo É com essa roupa Também comunicar algo Que por mais Que existam Eu tenho roupas Muito legais Que gosto de usar Até de roupas Até de marcas caras Que não fui eu Que comprei O que está acontecendo Na Ucrânia Eu pedi as fotos Mas nem pedi para colocar Pô, Gabriel Gabriel, está aí? Cadê o Gabriel? Ah, não veio para a igreja? Está na transmissão? O pessoal aqui O discípulo dele Está defendendo aqui O discipulador Ai meu Deus Meu discipulador Eu estava vendo Algumas imagens Da Ucrânia As bombas caindo lá fora E o culto acontecendo Aqui dentro Você tem coragem? Sabe qual é a desculpa De muito crente? Pastor, eu não vou Porque o Covid Tomou 70 doses Tem 20 anos de idade Usa a máscara Do Darth Vader E ainda assim O Covid Melhor, né? Ficar uns 3 anos Só em casa Mas aí você encontra O cara no shopping Ah, aqui não tem Covid O Covid Ele é evangélico Só vai nas igrejas Pastor, eu fui para o trabalho Porque eu tenho que trabalhar Que bom que você adora mais O seu trabalho Do que a Deus Parabéns É o seu ídolo As bombas caindo Isso não aconteceu Há 2 mil anos atrás Isso aconteceu semana passada E está hoje ainda acontecendo Esse final de semana Vai ter culto na Ucrânia Porque os pastores disseram Nós não vamos embora O povo precisa de nós aqui São pastores assim São crentes assim Que nós precisamos Ah, não vou Olha, choveu Não vou Porque minha moto Eu só tenho de moto Pastor E o Uber é o quê? Hã? Pega Uber para ir para todo canto Não, pastor Para a igreja Eu gosto de ir de moto Que dá sorte Que eu vou de moto E eu gosto da moto Pastor, lavei meu carro hoje Não vou botar na chuva Para ir para a igreja Deus sabe do meu coração Vou assistir a transmissão Porque é a benção igual, né? Eu estava ouvindo um pastor E nós vamos para o encerramento De uma grande igreja No mundo Chamada Hillsong Falando, olha O culto online Ele ajuda as pessoas Que não podem ir à igreja Mas não existe igreja online Igreja é toque Igreja é olho no olho Igreja é eu te amo Me perdoe Igreja é É contato Porque é isso que Cristo espera De nosso contato E aí eu vejo muito crente Com loucuras deste mundo Atormentando suas cabeças Se vocês Buscarem ser crentes de verdade De acordo com o que Cristo espera de você Cristo tem uma expectativa em você Ele espera algo em você Se você quiser ser crente de verdade Eu espero que todos nós possamos fazer Como o apóstolo Paulo Fala em Filipenses No capítulo 1 Versículo 21 Porquanto para mim O viver é Cristo E o morrer É lucro Eu tenho pregado algumas mensagens Que eu sei que as pessoas não gostam Elas falam Ah, não era bem isso que eu queria ouvir E aí você pensa que isso daqui é o que? É um canal de streaming Que você escolhe o que você quer ouvir? Se o Espírito Santo te trouxe aqui hoje Era para você ouvir o que eu acabei de falar Porque o streaming da vida do crente É o Espírito Santo Ele escolhe para você O que ele quer que aconteça na sua vida Ah, pastor Mas não gostei O problema é seu Pare de ser menino na fé Cresça E aceite aquilo que Deus está dando na sua vida É para o seu crescimento É para o seu desenvolvimento É para que a sua fé seja crescida Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar, por favor Elson Me deu câimbra no pé Meu Deus do céu, Elson Que noite violenta, Jesus Rapaz, se Estevam não parou de pregar Sendo apedrejado Eu vou pregar aqui Eu quero encerrar lendo um poema para você Bem rápido O primeiro hype não eram baseados em pessoas Mas em Cristo O primeiro hype Não era baseado no eu Mas no grande eu sou O primeiro hype O primeiro hype não era baseado no que eu ganharia Mas no entendimento do que eu já ganhei em Cristo O primeiro hype não era baseado em Quando vão me reconhecer Mas que se já estamos aqui É porque fomos reconhecidos por Cristo O primeiro hype não era baseado nas estações incertas da minha vida Mas na certeza da vida eterna O primeiro hype não era baseado nas minhas roupas físicas Mas nas novas vestes que receberemos na glória eterna O primeiro hype não era baseado na minha aparência física Mas na minha essência espiritual O primeiro hype não era baseado nos achismos Mas na certeza das escrituras O primeiro hype não estava em me sentir bem Mas me sentir vivo em Cristo Mesmo que isso custasse a vida terrena O primeiro hype que aconteceu na igreja Não estava conectado a você Era você conectado a Ele Nós temos que entender uma coisa Nós estamos na igreja Nós somos a igreja Mas nós estamos aqui para servir a Cristo Nós estamos aqui com uma missão específica Pregar o Evangelho A toda criatura em tempo E a fora de tempo A minha oração É que Deus mova os nossos corações É que nós paremos de buscar incessantemente as coisas dessa terra E começamos a buscar E comecemos a buscar incessantemente As coisas do céu Essas coisas vão passar Tudo vai passar Gente, tudo Essa semana eu fiz a aplicação de Botox Eu estou me sentindo o cara mais raipado do planeta Terra Não façam isso Dói muito Nunca mais eu vou fazer isso na minha vida Daqui a 15 dias tem que fazer de novo Mas não é culpa minha E estava lá eu e o Israel Falei assim Cara, não precisa, né? Ele, não, pastor Agora com o seu deitor vamos fazer Eu falei, não Ele quase me amarrou Falei, cara Dei a primeira agulhada Eu falei assim Ah, não aguento Quase que eu desfaleci Aí acabou minha testa Falei assim Vamos botar pé de galinha Eu falei, eu não tenho Não, vamos sim Meu Deus, eu estou cego Eu não estou enxergando Não está nisso Não está em Botox Não está em silicone Não está em sobrancelha Não está em nada Porque tudo isso vai ficar Moça, o teu silicone vai ficar, minha filha Rapaz, o teu silicone vai ficar Não sei onde você colocou Teu carro vai ficar Sabia que teu carro Se você morre hoje Teu carro fica Porque lá no céu A gente vai andar a pé A gente vai ter muito tempo Então, vamos a pé Tua casa maravilhosa Você ama a sua casa? Vai ficar E alguém vai comprar E talvez ainda vai fazer Coisas que você nem imagina lá dentro A única coisa que eu peço É que eu não morra E minha esposa fique Porque eu fico, né Ela é muito bonita Só quando a gente fica bem velho Que ninguém vai querer ela Só eu Que aí eu posso morrer Bem, bem velho mesmo Senhor Pate, Senhor Igreja Aí pode me levar Que Rebeca está velha pra caramba Mas agora eu não estou afim de morrer Jesus Por favor Tem que ver os meninos Tem que batizar Levi Casar Beatriz O hype da nossa vida Tem que ser o Evangelho Tem que ser vir aos cultos Vir ao culto É uma bênção É uma maravilha Você poder sair da tua casa Arrumar Tinha cabelo Também não Mas vir pra igreja É maravilhoso Ver toda essa galera maravilhosa Tem gente nova Graças a Deus Eu não sei o nome de metade das pessoas Mas eu estou feliz da vida Porque Jesus sabe o seu nome Isso é o suficiente Ele precisa saber o seu nome Ele é o seu Senhor Ele é o seu Salvador E eu quero orar por você agora Eu queria que você colocasse a mão No seu coração, por favor A sua oração vai ser uma Deus eu quero desejar mais o Senhor do que as coisas dessa terra Ora sim Ora de verdade Deus eu quero desejar mais o Senhor do que as coisas dessa terra Vamos aproveitar que somos salvos e viver a igreja Viver a comunhão Ver o outro Adorarmos juntos Ora sim Deus eu quero viver as tuas coisas e não as minhas Volta os meus olhos Deus eu quero viver as tuas coisas e não as minhas Deus eu quero viver as tuas coisas e não as minhas Deus eu quero viver as tuas coisas e não as minhas Você não precisa sentir para crer Eu entendo que Deus nos criou De uma forma sensitiva Sentimos as coisas, temos emoções Mas o que nós vivemos aqui é fé E sempre a gente vai sentir um arrepio Ou uma sensação Um toque no corpo Mas estar aqui deve nos trazer a convicção De que estamos no caminho certo De que dia após dia Somos transformados Dia após dia Estamos nos entregando E que dia após dia Estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo Deus, eu te agradeço por essa noite Eu te agradeço, Senhor, por esses jovens Obrigado, Senhor, por cada coração aqui presente Obrigado, Senhor Porque ouvimos a Tua palavra Viva, eficaz, transformadora Deus, eu te peço que as nossas vidas Estejam debruçadas dos caminhos do Senhor Que nós possamos perseguir as Tuas coisas E não as coisas deste mundo que passarão Tenhamos equilíbrio Em ter as coisas Mas não sermos possuídos pelas coisas Nós temos o equilíbrio, Senhor De trabalhar De ter uma vida abundante Mas sem nos perdermos nisso Queremos ser prósperos Queremos abençoar a Tua obra Mas nós queremos ser capturados pelo Senhor Porque nós amamos o Senhor Nós Te adoramos Nós Te exaltamos E nós queremos viver pra Tua glória Que Deus te abençoe e te guarde Que Deus te leve em paz pra Tua casa Nos vemos amanhã em um dos três cultos É no nome de Jesus Aquele que vive e reina Teu oro Amém, amém, amém Deus te abençoe, graça e paz Que 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 Deus te abençoe, graça e paz Tchau, tchau